Olá, sou Zé Finha Bentevi, Proreitora de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Maranhão. Sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa universidade. A extensão e a cultura são os braços da universidade, muito presentes na comunidade. É através da extensão, por meio da extensão, que a gente chega à sociedade, presta serviços, desenvolve diferentes projetos em áreas como meio ambiente, saúde, comunicação, direitos humanos, entre outras. É quando vocês vão sentir a presença muito forte da comunidade e vão sentir a experiência de atuar como membros de uma universidade pública federal. Sejam bem-vindos e tenham sucesso, muito sucesso. Nós esperamos vocês de braços abertos. Para conhecer mais a Proec, acesse proec.ufima.br ou então nos acompanhe pelas redes sociais. Tem muito para você conhecer. Vá lá e espero que a gente se encontre em breve, pessoalmente.